Fala galera, beleza? Aqui é o Tutoradores e hoje eu vou ensinar como atualizar o seu processador Deixar sempre atualizado, que é sempre bom, sempre tem novo recurso e otimização de drivers Vamos lá, eu tenho um processador Intel, um i7-7700, né, da sétima geração Vocês escrevem o nome do teu processador, tem vídeo no canal como mostrar isso Vocês vêm aqui no site da Intel, tá na descrição do vídeo É só vocês selecionar o que é o processador que vocês tem, né, o meu é esse aqui É... o sistema operacional, né, que o meu é o Windows 10 64-bits Eita, cadê? Cadê? Aqui está Beleza? E só fazer o download Aqui é isso, sempre clica no primeiro que é a última versão Vocês clica aí E clica aqui, versão 64-bits, é o primeiro Sempre o primeiro, galera, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, deixa que lhe gostei, favorita, inscreva-se no canal Eu vou deixar na descrição quem tiver um i7 aí, né O mesmo que o meu, não adianta botar outro aí O i7 da sexta geração, da terceira, da quarta, da primeira Tem que ser conforme o teu processador Tem que ser o driver exatamente igual o teu processador Se não, dá PT Faz como eu estou dizendo aí, que vai melhorar bastante E recomendo, galera É isso aí, galera, valeu, deixa que lhe gostei Favorita, inscreve-se no canal, até o próximo vídeo Deixa que lhe gostei E comente no vídeo Até o próximo vídeo Valeu E fui!